Cinco ações que podem ser compradas com R$ 5,00 e ainda pagam dividendos. A primeira ação é do Banco BMG com o código BMGB4. Nesse exato momento está custando R$ 3,01 e está pagando 10,48% de dividendos. Outra ação abaixo de R$ 5,00 é a Cielo com o código CIEL3. Hoje está custando R$ 2,79. E paga 6,09% de dividendos a seus acionistas. A ação da Profarma com o código PFRM3. Hoje está custando R$ 4,83 com um dividendo de R$ 5,60 para seus acionistas. Outra ação abaixo de R$ 5,00 é a Clabin com o código KLBN4. Essa é a ação preferencial da Clabin. Hoje está custando R$ 4,47. Ela paga aos seus acionistas um dividendo de 3,17%. E nossa última ação é da Sanepar com o código SAPR3. Hoje está custando R$ 3,78. Com 5,35% de dividendos a seus acionistas. E aí E aí O que é isso?